Nossa história de hoje, com quem será que eu me pareço, de Georgina Martins, ilustrações Flávio Fargas Com quem será que eu me pareço? Um dia no zoológico da cidade, um filhote de Pantera Negra pergunta a sua mãe Mamãe, com que menino eu me pareço? Mamãe Pantera olhou para a filha e respondeu orgulhosa Acho que se parece com as meninas de pele e cor da noite E por isso todos acham você tão maravilhosa E do lado, em outra jaula, a filha da onça pintada também resolveu perguntar Mamãe, com que menino eu me pareço? Mamãe onça olhou de volta e viu uma menina sardenta Meu amor, você se parece com aquela menininha dos cabelos cor de fogo e pele com pintinhas E um filhote de urso que morava ali por perto, depois de ouvir a conversa, perguntou a sua mãe Mamãe, com que menino eu me pareço? Mamãe urso olhou para ele e tratou de responder Meu pequeno, com esse pelo marrom, acho que você se parece com um lindo menino moreno E um gatinho cor da neve que vivia por ali, correu para a mamãe e falou Mamãe, com que menino eu me pareço? E a mãe, com penetrada, respondeu lambendo a cria Meu bichano, de certo, você se parece com um menino bem branquinho Por isso eu sempre digo que você é mesmo um gatinho Depois veio um carneirinho curioso para saber Mamãe, com que menino eu me pareço? Mamãe carneira embaraçada, sem saber o que dizer Teve que pensar um pouco para depois responder Meu filhote bonito, com esses pelos encaracolados Você se parece muito com todos os meninos de cabelo anelados E no meio da macacada, um mico leão dourado perguntou a sua mãe Mamãe, com que menino eu pareço? E a mamãe do macaquinho disse sem pestanejar Meu amor, não tenho dúvidas de que esse pelo cor de ouro Faz com que você se pareça com um menino louro Aí, depois de muito tempo, um filhote de preguiça também resolveu perguntar Mamãe, com que menino eu me pareço? A mamãe levou algum tempo, seis dias para responder Mas assim que conseguiu, foi tratando de dizer Meu filhote, que tem preguiça de andar Acho que você se parece com todos aqueles meninos que demoram para acordar E então, de outras janelas, casas e apartamentos Os filhotes de bicho homem perguntaram ao mesmo tempo Mamãe, com que bicho eu me pareço? E todas as mães do mundo trataram de responder Toda criança às vezes se sente meio diferente Nessas horas se perguntam Será que existe alguém parecido comigo? E vocês? O que vocês se perguntam? Com que bicho vocês acham que parecem? Já pararam para pensar? Que somos todos diferentes Mas ao mesmo tempo sempre parecido com alguém? Cada um do seu jeitinho Todos são muito lindinhos Beijo pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau